Olá meus colegas de youtuber, beleza aí galera? Galera, eu tô indo Aqui no asfalto que liga a parecida do Rio Negra Palmas Tô indo pro serviço lá na frente Aqui lá vai dar uns Ah, deixa eu ver Aqui lá vai dar uns 14, 15 quilômetros Uns 13 quilômetros que eu já rodei Uns 2 quilômetros ou mais, né? 12, 13 Nós vamos aqui, pode até ligar o farol Vamos aqui, eu gosto de ir com a máquina Igual a máquina devagar Mesmo com o piscaleiro ligado Com o farol Eu gosto de ir com os pneus dianteiros em cima do acostamento Aqui, a gente tem uma visão boa, né? Eu vou aqui pra sobrar espaço ali pra esquerda Pra o pessoal passar, né? Igual acabou de passar aqui A gente sabe que não é correto andar em cima do acostamento Mas é máquina, meu amigo, é devagar, né? Pra quem não sabe Pelo menos essa aqui Essa 120 km aqui Ela dá 50 Na reta É uma velocidadezinha considerável, né? Desse rojão de 50 por hora aí Você vai longe Clown-ovo-o-o-o-sete-a-biss, dude? É uma galeria, se eu não me engano Vai espalhar o cascário É bem próximo É bem próximo A uma estrada que a máquina ficou atolada sete dias Quer dizer, a máquina não ficou atolada Só que ela não passava pelo atoleiro Ela não passava, então eu deixei na casa lá Ficou sete dias É bem próximo É... Eu vou passar Um pouco de 200 metros desse local lá Eu vou armazenar um espaço aí Na memória do celular Pra gravar lá também, né, galera? Lembra essa turquinha aqui, hein, vô? Vou dar um pause aí, vô? Vou passar a filma lá na da frente Ah, saída, entrando na estrada de chão Ela deve estar ruim Porque ela é muito acidentada A região bem... A estrada já deve estar ruim Ela é cerca do lado Não faz saída de água Então ela deve estar ruim Depois de alguns longos minutos, galera Estão entrando na pendida aqui Aqui Já foi patrolada esse ano Mas no primeiro semestre Então não vai ser patrolada agora, né? É um serviço no... Serviço na galerinha lá Abre a escondilha aqui Pra ficar legal a cor Minha pegada 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 Bem cedo dá uma mirada de um lado Na volta Um certo para o outro Vamos esperar assim aqui Na volta Eu volto com a outra laminada Aqui é só ver Só para tirar as imperfeições Sair no meio aqui para a cação não passar Fica apertado agora Fica apertado né Vocês viram aí como é que é Essa é a ordem da caminha Porque deve ser terminada Eu não vou mexer Porque não dá tão muito Deve estar ruim Ela me cida bem ali Não estou mexendo nisso não Porque Quatro e meia Lembrando galera Quem está iniciando aí Não tem assim Uma experiência É conveniente Descer ladeiras com marchas Que aguentam segurar a máquina Se você precisar Estar freando Correto né A dica aí é para quem está iniciando Não tem experiência ainda Todo cuidado é bom com a máquina E de preferência Com a lâmina perto do chão Você passa a lâmina Deixa perto do chão E vai descendo Vem aqui nessa curvinha Sempre costuma estragar Lá na frente é a estrada Lá na frente ali Lá na direita ali Não dá para ver Por aqui Para vocês Não dá para ver A estrada que a marca Ficou Sete dias Na fazenda lá Porque Não tinha como sair Não dá para sair Estradinha aqui É depois da curva Os 300 metros Já tem um pochete ali Uma encerbada Vem aqui Porque É uma vez Dá uma pedra Não dá para sair Não dá para sair Não dá para sair Porque eu vou tirar Essa rama Andar ali Achei a lâmina aqui Lá na melhor freio de mão Né galera Vou lá Mostrar para vocês Aqui galera As mangabas Que eu achei Ontem de tarde Maravilhosas Para passar o pochete E aí galera Tem que fechar o Bendito pochete Aqui Ah Fechar Vamos lá Fechar Olha que mal Vai galera No vídeo Continua Deslocamento Mas ela está chegando É bem nessa ladeira Lá embaixo Eu não sei onde é que está Redo a escavadeira Porque Ela está lá embaixo Será que largaram ela aí E foi embora Ou ela está trabalhando Se largar ela aqui Não terminou Largaram ela Ah Que coisa Viu galera A ladeirinha aqui é uma pedra Até aí A barra não terminaram Ah Meu Deus Não sei onde é que está Não sei onde é que está Vou filmar ali pra vocês verem Depois eu vou passar a filmar a lâmina Rapaz, eu conheci que os caras já terminado Não existe nem tinha vindo hoje não Vinha amanhã de manhã Não sei se a reta quebrou, né? Tem isso também Tem esse detalhe Olha galera, é isso aí, vamos fazer O serviço é esse aqui É dar acabamento dessa galeria A redescavadeira tá lá 580N Aí cortaram aqui dessa Lateral aqui, só a pedra Isso aqui deve ter Dado um trabalho absurdo Agora eu vou dar uma Melhorada na ladeira Dar uma niveladinha aqui mais ou menos E vou embora Vou voltar esses 13, 15 quilômetros É isso aí, falta de comunicação, né? Pois é, vamos ver aqui como é Vamos ver aqui o que que a gente faz Era pra, pensei que era o a O aterro do lado de lá tá muito baixo O aterro lá é pra ir quase reto aqui Até lá no Até lá no Na grama Acredito que sim, né? Vamos ver o que que nós faz Vamos ver o que nós fazemos aí O aterro do lado de lá tá muito baixo Vamos ver o que nós fazemos aí O aterro do lado de lá tá muito baixo Vamos ver o que nós fazemos aí